Mega Man vs o Homem Vaca É, não Agora eu não lembro o que acontece Realmente não lembro mesmo o que acontece Foi pra minha escola? É Ah, é, não é o Zack que vai ser possuído por um alienígena É o professor Você não mostra pra o Sr. Bodeal É, na questão de trabalho Sim, né, faz mega sentido Eee, valeu mãe É, sabia É, é claro, você vai ser arrastado pra escola agora É uma bosta A escola é uma bosta, gente Mas fazer o que? Meio que a sociedade colocou como obrigação Eu tenho muitas críticas Em relação à escola, mas se eu for falar de todas elas A gente vai ficar aqui pra sempre E eu realmente gostaria de dormir, então Vamos só avançar E o Jill finalmente decidiu ofendê-la O que você quer dizer com um satélite? Bom, seu nome é Luna, então Você é um satélite da Terra Um satélite é um corpo celestial Que fica circulando e circulando no planeta Seu nome é Lua Luna, que significa Lua, né? Uau! E a Lua é o satélite natural da Terra Por isso esse é o nome perfeito pra você Que? Quem quer ser um satélite seu? É, isso é uma bosta, né? Né, Presta? Fazer o que? Aí é que tá Se você perde mais tempo sendo gado De um molequinho Tudo porque você acha que levá-lo à escola Vai fazer uma grande ambição na sua vida É, você é... É, é legado Fazer o que? Você promete que tudo que eu tenho que fazer É olhar o negócio, tá? Ok Aí o Mega, finalmente vou poder olhar como é que é dentro de uma escola É um lugar chato, Mega Um lugar muito, muito chato A menos que seja uma escola técnica Aí você tem a parte de ferramentas Tem a parte de maquinário, etc e tal Aí fica um pouco mais legal Mas normalmente você não pode usá-las Né? Porque trava uma porra toda E você precisa de bits e óleo E muitas coisas, enfim Escola técnica Vamos lá, escola Ah não Essa é a música, acho que no Mega Man 2 Star Force 2 Eu tenho... É porque assim Eu tenho a OST dos 3 Mega Man Star Force Eu não tenho da série Battle Network, infelizmente Mas eu tenho da série Star Force Porque algumas músicas são bem legazinhas É... Mal de Capcom Músicas legais, jogo nem sempre Principalmente Mega Man E esse é o professor que vai se transformar num alien Mr. Shepard Tá Enfim, a sequência de aliens vai ser Professor, Luna e o carinha que agora eu esqueci o nome Você prometeu que eu só tinha que olhar para o set É... Pelo menos o professor é a maneira Ele tipo, você forçou ele a vir Não fez... Não fez... Estava fazendo isso Escola é importante, mas você não pode bulinar alguém a ir para a escola Yes! Se a gente pudesse falar isso para o Estado Só que não vai acontecer... Mas você é um professor, você deveria... Sabe, a vida é cheia de coisas importantes Muito mais do que só o que você aprende numa escola Isso é o que eu sempre acreditei Então é isso aí, Dio Se você não quiser vir para a escola, não venha Eu acho que ele tem algo realmente importante para fazer agora, não é, Dio? Alguma coisa mais importante que a escola That's one... É, esse é o motivo do porquê eu vou esperar que ele esteja pronto para vir Ó, Mr. Shepard, você é muito maneiro É, é o professor bonzinho que normalmente acaba bulinado pelos alunos Né, recebe um processo disciplinar por algum motivo Se não de cara uma demissão Né E aí, ele simplesmente vira um professor ruim Porque os alunos foram uns merdas com ele Ah, quantos professores já não passaram por isso Enfim, eu realmente não lembro porque o Shepard virava um alienígena Eu nem lembrava que era ele que virava o alienígena Que virava o próximo chefe Mas é, nós temos uma DG na escola Depois a gente vai ter uma DG no zoológico E aí depois vai ter uma DG Muito louca na Ilha dos Sonhos Que é um lugar horrível, por mais que o nome sugira outra coisa E aí depois a DG final no espaço Desculpa se são grandes spoilers Mas cara, é um jogo de Mega Man A história é completamente irrelevante Exceto no ponto que tipo Ela é minha wife, ela é o ship Oficial Foda-se Não é uma democracia Aí beleza Aí é importante Mas é, tem alguns personagens bons O Shepard é um deles, tá? Haha Mega Man vs Homem Vaca Mega Man Ah você conhece? Não Na verdade não Mega Man é esse cara misterioso Sempre que a gente tá na merda Ele aparece Ganha dos monstros E desaparece Ele é meu herói Eu nunca vou esquecer seus feitos heróicos Mega Man já me salvou duas vezes do perigo E a primeira vez foi no incidente Com o caminhão E depois de novo no Amakei Ele aparece num flash de luz Com uma estrela cadente E esse é o porquê esse jogo se chama Operation... Não, na verdade Operation... É... Hewsei no Hawkman Tipo... Megaman da estrela cadente, saca? É que o Operation Shooting Star É o Megaman Battle Network Mais o Megaman Star Force Que não teve tradução oficial Tem tradução dos fãs Como eu já falei, mas não teve tradução oficial Né, Capcom? Porque é isso que... Insegurança corporativa se parece, gente Herói? É Parabéns, Gil Você é um fã do Megaman? Hahaha E é isso aí Ah é mesmo, né? Vamos dar uma olhada Que nerda que deu Acho que ele vai usar a desculpa de... É, eu preciso ir no banheiro Tchau Bom... A gente tem uma batalha que não tenho como ganhar Tem um aqui M-Wave Change Oh, não Oh, não Hahaha Pronto Pronto, pronto Eu apertei um botão sem querer aqui Tipo, só... Tchau Segunda tela Meio que eu preciso dela, sabe? Deixa eu ver se tem HP Memory por aqui Grave Stage O que que isso faz? Bruh Ah, Grave Stage O inimigo não se mexe no... Ah, curti Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra pegar Tem! Tem sim 1.360 Zenes É um número bastante específico Mas eu quero 710, opa Pô, já 12k? 250? Tá bom Logo, logo eu consigo mais um HP Memory 400 Zenes Deixa eu ver se tem alguma coisa no cantinho ali Tá, pra cá temos... É um relógio atômico Caralho! Precisa, parça? Precisa ter um relógio atômico numa escola? Então, o que que tem aqui? Além de nada Tá Nada Fui ver se tinha alguma wave Não tem absolutamente nada Então, só segue o bonde Enfim, ele tipo That's not a wave of form Mas é só um mini boss Mas o ponto é Nós não podemos dar dano E ele dá bastante dano Aqui Ele não toma dano É por isso Por isso que você perde essa batalha Ah, me mata logo Vai Mega Man Deletado Na verdade não Dei um gosto do meu poder Tá legal aí? Não Resumidamente não Eu ainda estou bem É, bem no último segundo Você Saiu da wave form Que é Tipo Ih, caralho Deu merda Desloga Desloga O que que aconteceu com ele Ele só foi embora Aí na próxima vez Que a gente for bater nele A gente bate nele sem problemas Eu não lembro o porquê Mas o Dio fica tipo Não, eu sou merda Aí vem alguém tipo Não Dio, você não é o merda Todos são fracos E todos precisam de ajuda Uma hora ou outra E é isso aí De novo Jogo para crianças Né, então Eu só queria explorar a escola Porque deve ter alguma HP Memory escondida Em algum lugar E nós vamos encontrar O nosso fanboy Que vai ser o inimigo Número 6 Sim Ele vai ser o O sexto E o último alien Yes Eu só não lembro O nome dele mesmo Eu queria que todos os dias Pudessem ser assim Patrick Spriggs Tá, é o Patrick Uau É, me lembrou muito De Bob Esponja agora Por vários motivos Mas enfim É o Patrick O Patrick vai ser o sexto alien Essa é uma produção Blá, 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 blá Seria maneiro Acho que seríamos Grandes amigos Tenho que ir É isso aí Te vejo depois E é o Gemini Sparks É, foda-se A gente vai bater nele Não tem problema É só dar tempo ao tempo Eu tenho que terminar Esse episódio Socorro Porque essa parte Nada acontece feijoada Posso finalmente Ir pro A baratória do senhor Boial Ótimo Então eu vou pra lá Só pra ver se a gente Encerra Pra ver se é tipo É isso aí E seja forte E tá tudo bem Tipo, caralho O tempo passa muito rápido Bom, falar não é Ação livre Deveria ser Mas não é Enfim De novo Noma Ken E aí Que colar é esse Parça Alguma coisa Aconteceu hoje É, na verdade sim Ah O colar começou a brilhar Achei que você Talvez soubesse Alguma coisa sobre isso Bom, seu pai Costumava usá-lo Mas eu não sei muito mais Você também não sabe, né Mas é estranho Posso dar uma olhada? Tá Tipo, ó Meu Deus É um pedaço De tecnologia Muito louco É como um transmissor Então isso não é Um colar normal Não Mas esse transmissor Não vai Funcionar Menos que algo Ative ele primeiro E a coisa que ativa É uma brother band Se esse colar Estiver muito perto De uma De onde uma Brother band é formada Vai pegar e Transmitir Tá O transmissor vai ligar E isso é o que faz Ele brilhar Que Legal Tá Seu colar deve estar Conectado a alguém Em algum lugar Mas a quem ele estaria Conectado? Pode ser meu pai? Posso contactá-lo? Como é que eu posso usar? Bom O transmissor é bem velho E Fudido Então Não sei Mas Talvez Se você for a algum lugar Com uma boa recepção Você consiga mandar Alguma coisa Ok Vou ficar no telhado Esperando Yes Telhado Esperar Yeah Bom É um laboratório Com uma antena Então É o melhor lugar Podiam Sei lá Pegar uma das Muitas antenas De teleoperadoras Mas enfim Acho que isso não ia dar muito certo Reage a brother band Tals Caralho Tá brilhando Alguém está tentando nos contactar Ou está ficando mais forte Tem uma onda eletromagnética Bem forte Vindo pra gente Uma velocidade Muito Muito Grande Também Vai dar merda Essa coisa está chamando Sabe-se lá quem Quebra Antes que você Atrás de mais É tudo que eu tenho Do meu pai A gente só está chamando Satélites É de boas E aí Gente Você parece surpreso É um orçor Não Nós temos palavras Que devem ser repassadas Que você é um chozão Nós somos Assomers Os três Administradores Satélites Leo Admin Leo Kingdom Dragon Sky Nós não podemos Deixar Nossos satélites Então nós Tomamos essas formas Para falar com você Caralho Os administradores Que da hora A hora de lutar Se aproxima Nós viemos Te preparar Tá ok Esse é o sinal Do que que vocês Estão falando Brother Band Brother Band Psycho Mantis Tá O Kolar Avisou Que você fez um bro Nós estávamos Esperando Para você Formar um bro Humanos Ganham poder Verdadeiro Quando eles Tem bros Tá Um poder Muito grave Este planeta Vai estar Se aproximando Vai descer Na terra E você vai Perder tudo Que você É querido E seu Laço De amizade Vai se romper E vai ser uma merda E é isso aí E este é o jogo De Mega Man Capcom E é o destino Do planeta Do momento Que a criança Do homem Que tinha Este colar Nasceu no planeta Terra O destino Desse mundo Já estava Selado Meu Deus Os caras São basicamente Os espiritistas Puta merda Nós cooperamos Com seu pai Para dar Nascimento A brother band Caralho Ele era um homem Gentil É É isso aí Para se comunicar Conosco Tá Assim Aham Capcom E você também Omega X Ok Só vocês podem se lidar Com calamidade Ah que tá Esse jogo Tipo Foi de zero Assim Muito rápido Né A gente estava ali Uns 20 30 por hora Assim De boas Tava Pô da hora Né Agora a gente tem Uma amiga Que porventura Talvez Vire uma namorada Quem sabe Aí de repente Você é o showzão Você é destinado A lutar contra as forças Do mal E nós somos Os seres mágicos De outro planeta Que ajudamos seu pai E é isso aí Desde que você nasceu Seu destino Já estava selado E a calamidade Vai acontecer Você Ok Por que que a gente Tinha que acelerar Para 180 190 por hora Não Nós não podemos lutar I don't think That can Tá É Já pensaram Se vocês se fundirem Com alguém Aí vocês podem lutar O poder do Mega Man A Star Force Ok Você deve conhecer O valor dos Bros E um coração Forte É isso aí Mas se você Só precisa De um Bro É tipo Tem também A Harp Note Você pode dar Star Force Para ela Só você Pode receber Nosso poder O poder do FM É Conhecido como Lyra É muito diferente Do nosso Porque Spoiler Mas Enfim Esses caras Não são FM Eles são Aemians Uau Isso tem diferença Muita E É o motivo Do porquê O Dio Né Só Só pode ser o Dio Vocês não podem Ser sobreviventes Do planeta FM De fato Nós somos Ah não Já vai falar agora Beleza O planeta M É do Vizinho do planeta FM Tinha corpo Como os FM Se viviam nesse planeta Os Planetas Gêmeas Viviam em paz Mas quando O atual Rei FM Chegou cantando Funkão E música gospel Brasileira E música sertaneja Universitária Né Os Aemis Morreram Fazer o que Se bem que Normalmente É na rádio AM Que tem essas músicas É uma bosta Socorro Gente Brasil é uma merda Por que você Daria Pro seu inimigo Algum poder Por que um FM Tal como você Se tornou traidor No seu próprio planeta Isso É assunto meu Então Não questione Os nossos negócios Tipo Resumidamente O O Mega Ele é uma AM Uau Grande Sim Spoiler Faça o que você quiser Ok Antes da gente Poder te dar Starforce É Você é um Merda É Nós vimos como você Foi simplesmente derrotado Por aquele Jammer colossal Você é um bosta Não evite o ponto Ok Star Trials Eu nem lembro Quais são os Star Trials Cara O que era pra fazer Cara Ah não Star Guardians Eu não vou fazer isso agora Na moral Daqui a pouquinho Eu dei os cacete neles No próximo episódio Já teve muitas revelações Que foi Capcom 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 E Japão Só Mas é A treta da historinha é essa Resumidamente Guerra entre planetas Tá Se eu passar nesse teste Eu vou ficar mais perto do meu pai Yeeey papai Vai lá Dio Vai lá Deixa eu salvar esse jogo e ir embora Tchau gente